E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero mostrar aqui pra vocês hoje como que tá sendo o processo de reforma da casa nova. Pra quem não tá sabendo, eu comprei uma casa e essa casa eu dei ela de presente pros meus pais. E dessa vez a casa não é alugada igual essa daqui, né? Essa aqui é minha casa de gravações, porém essa casa que eu vou mostrar pra vocês hoje, ela é da minha família agora. Essa casa agora pertence ao meu pai e à minha mãe. E como presente pra eles, além do presente da casa, eu tô reformando a casa inteira. E eu quero mostrar pra vocês como que tá sendo todo esse processo. Eu mostrei a casa aqui no canal anteriormente, só que eu mostrei do jeito que eu comprei e não do jeito que tá lá agora. Agora, mano, já tá bem diferente a pegada lá. E eu acho que só mostrando pra vocês que vocês vão entender melhor. Mano, essa casa aqui, ela é linda, é bonita. Tem um escorregadorzão aqui pancada, tem a piscina ali. A casa é grandona, bonita e tal, né mano? Bem bonita. Porém, mano, a casa nova é mais ainda. Até porque ela é nossa, é do meu pai, da minha mãe e minha. E além de tudo, eu escolhi ela do jeitinho que eu imaginava que meus pais iam gostar e de um jeito que eu também ia amar a casa. E eu quero compartilhar com vocês cada mudança que eu for fazendo nessa casa. Afinal, vocês fazem parte de tudo isso. Sem vocês estarem inscritos aqui no meu canal, eu jamais ia conseguir realizar esse sonho que é honrar meu pai e minha mãe com esse grande presente. Mano, tipo, pra quem conheceu eu no passado, eu morei numa casa de madeira. O chão era de terra, tá ligado? Era uma casa muito humilde, uma casa muito simples. E é uma grande vitória ter conseguido dar esse presente pros meus pais. E eu quero compartilhar cada etapa dessa mudança com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês querem mais vídeos igual esse. Porque eu quero trazer cada etapa. Eu já paguei muitas coisas pra fazer na casa. Atualmente, eu gastei aí já 60 mil reais na casa. 60 mil reais. E eu não tô brincando. E vocês vão ver no que que tá sendo gasto esse dinheiro. Ainda vou gastar muito mais, então se preparem que vai ter muitos vídeos, eu acredito, dessa transformação da casa nova. E, moleque, bora lá. Bora lá que vocês vão curtir bastante. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder as próximas etapas do projeto da casa nova. Que, mano, vai tá muito top. Tem muita coisa bacana vindo por aí. E eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês. Tá vendo esse iPhone aqui? Esse aqui é o iPhone 11 Pro, 128 gigas. E eu tô fazendo um sorteio de graça pra todo mundo que me segue. É lá no meu Instagram sorteio. Meu Instagram é esse daqui. Você vai na foto que eu tô com o iPhone na mão. É a foto oficial. Leia as regrinhas. Eu vou tá sorteando de graça. Basta seguir as regrinhas. Pode comentar lá de noite. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. E, galera, eu quero muito que um de vocês aqui do canal ganhe esse celular. O celular que eu vou entregar vai ser novo. Vai ser na caixa, com película e tudo. Não é esse meu usado aqui. Até porque esse meu aqui, mano, já caiu de tudo que é jeito que vocês imaginarem, né? Vou deixar aqui meu Instagram. Vai lá pra você participar. Vamos sair daqui de casa. Vamos lá na casa nova. Que, mano, essa temporada de reforma da casa nova vai ser muito top. E eu quero vocês junto comigo nela. Mano, chegamos aqui. E, galera, a casa é muito bonita, né? Tipo, vamos ser sinceros. Tem um jardim de inverno aqui nervoso. Eu meio que mostrei ele pra vocês, ó. Ó que da hora, mano. A sala aqui também de jantar. Bem louca. Mas vamos às partes que vocês querem saber. Que, no caso, são as partes da reforma. Subindo aqui pros quartos, ó. Vocês vão ver. Vamos subir aqui essas escadas. Escada, 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 meus amigos. Quanta escada, velho. Quanta escada, mano. Olha aqui a situação desse quarto, mano. Vou mostrar ali pelo lado de fora. E pelo lado de fora vocês vão entender melhor. Mas aqui, galera, foi quebrado essas paredes aqui. Porque vão entrar algumas portas. Três portas. Vão ser três portas grandes, no caso. Que vai ser uma naquele quarto, uma nesse quarto e uma no outro. Vamos ali no outro, ali, ó. Pra vocês dar uma olhada. Cheguei, cheguei. Esse aqui é o quarto da minha mãe, né? Vai ser o quarto da minha mãe. Quando eu digo da minha mãe, é do meu pai também, né, mano? Porque eu não sei da casa de vocês. Mas eu acho que na minha. Minha mãe acaba mandando mais um pouco, tá ligado? Eu não sei da casa de vocês. Quem manda mais dentro da casa de vocês? Seu pai ou sua mãe? Eu acho que todo mundo tem esse lance em casa, né, mano? Tipo assim, numa casa, o pai manda mais. Em outra casa, a mãe manda mais. E por aí vai. Vão descendo aqui? Ai, meu Deus, quanta escada, velho. Extensão aqui da reforma. O chão tá bem sujo. Ó o fundão. Meu Deus do céu, mano. Olha o rombo que fizeram aqui, mano. Eita pega, mano. Aqui no fundo, mano, vai ser tipo uma porta, né? Acho que vai ser uma porta com esse pilar no meio aqui. Parece que esse pilar não pode arrancar. E, mano, olha o tamanho da porta que vai entrar aqui. Vai ficar bem legal. Aqui, ó, é outro quarto, né? Que eu pedi também pra trocar a janela. Que tava uma janela bem feia. E, mano, negócio tá a todo vapor aqui, velho. Você vê que tem tábua pra todo lado. Tá quebrado. O pessoal que tá trabalhando aqui tá cuidando muito bem da casa. Vocês podem ver que tá limpo. Ó, por mais que tá tudo quebrado aqui, mano. Tipo assim, tá empoeirado. Tipo assim, tá empoeirado só de leve. Realmente, o pessoal que tá dando talento aqui na casa tá cuidando direitinho, mano. Tá ficando nervoso. Se vocês verem bem, ó, a parede já tá toda lixada, né? Que tinha ali, ó, várias plantas igual aquelas que tão lá em cima, ó. Tá tudo lixadinho. Porque vai ser feito a pintura. Então tá tudo bem lixadinho já. Aqui nessa sacada também vai ser modificada. Vai tirar aquele ferro dali. Pra vocês entenderem melhor, essa daqui é uma imagem da casa como vai ficar mais ou menos. Talvez a gente mude alguma coisa. Mano, esse é o jeito que eu pretendo que fique. Se for pra mudar alguma coisa ao longo do projeto, a gente vai mudar e vai ficar bem legal. Mas, olha aí, mano. O jeito que tá agora, né? O jeitão que tá agora. E o jeito que eu pretendo que fique, mano, vai ser bem legal. Eu vou colocar aqui uma imagem do jeito que possivelmente vai ficar o quarto dos meus pais. Mas, mano, muito bonito. Olha isso, véi. Vocês tão vendo que tem detalhe dourado. Tem o chão todo aconchegante. E a porta bem grande com uma cortina. Mano, minha mãe ficou sem reação quando eu mostrei essa imagem pra ela. E eu tenho também uma palinha do meu quarto. Olha o jeito que meu quarto vai ser mais ou menos. Mano, que doideira, né? Agora, olha o banheiro. Olha o banheiro, mano, do meu quarto. O jeito que vai ficar. Não vai ter uma banheirona, né? Porque não tem esse espaço pra colocar uma banheirona. Eu também não faço muita questão. Até porque nas últimas casas que eu aluguei pra gravar, tinha banheira. E eu acabei usando bem pouco. Eu acho que, tipo assim, mano, uma banheira, véi. Se não for pra ser uma banheira grande, gigante, não compensa ter, mano. Porque uma banheirinha pequena, véi. Cabe só ser assim, espremido. Não é muito bom. Essa piscina aqui, né? Eu vou ter que inaugurar ela. Falando nisso. Quero que vocês deixem aí nos comentários. Se vocês acham que eu devo fazer um vídeo inaugurando essa piscina. De repente, a gente usa até a churrasqueira ali. Queimam a carne aqui, ó. Porque a churrasqueirona aqui é nervosa, grandona, mano. Olha o tamanho dela. Esse é o projeto da casa, o jeito que tá ficando, ó. A parte de cima lá já foi toda lixada. Aqui na frente também. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Foi lixado, mano. Porque tinha um monte de folhinha aqui, tá ligado? Um monte de planta que foi subindo, ó. Acho que dá pra ver aí, ó. Que tá lixado o negócio, né? Dá pra perceber. E eles vão pintar isso aqui, mano, só na pintura. Sabe quantos que ficou, galera, pra pintar a casa inteira? R$35.000. R$35.000 pra pintar a casa inteira. Do lado de fora. Sem contar o lado de dentro. O lado de dentro vai ser mais uns mil aí, mano. O negócio vai ser burduada, velho. Mano, até o momento foi isso que foi feito na casa. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês estão vendo aí da casa. O que vocês acham que deveria ser feito. Vou estar lendo todos os comentários, vou estar dando uma atenção. Então comenta aqui. E não esquece de ir lá no meu Instagram, me seguir e participar lá, ó. Pra ganhar o iPhone, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. Meio dia e seis horas da tarde. E, mano, tá muito top essa temporada aqui agora da minha casa nova definitiva. Essa aqui não é uma casa de aluguel. Essa casa aqui é da nossa família, da minha mãe e do meu pai. E vai ser um prazer imenso poder dividir um quarto aqui com eles. Tá pertinho do meu pai e da minha mãe. Que eu saí de perto nesses últimos anos por conta das casas de gravações. Eu quero levar um negócio assim mais profissional. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Vai me ajudar bastante nessa parte. Bom, vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima vez. É nóis. Valeu. E fui. E aí